Olá, hoje nós vamos falar sobre integrais indefinidas e sua relação com o teorema fundamental do cálculo. Então vamos lá. O primeiro conceito a ser considerado é o de antiderivada. Então uma função f grande é antiderivada de uma função f pequena, vamos denotar assim, em um intervalo i dos reais, se a derivada de f grande é igual a f pequena para todo x pertencente a esse intervalo. Então, por exemplo, a função f de x igual a cosseno de x, essa função f grande é antiderivada de f pequena, que é menos seno de x. Por quê? Porque simplesmente a derivada do cosseno é menos seno. Também a função, outro exemplo, f grande de x igual a logaritmo de x é a antiderivada de 1 sobre x. Por quê? Porque a derivada do log é exatamente 1 sobre x como nós já vimos. uma coisa interessante é que se você tem uma f grande de x, é antiderivada de fx, também é a função f de x mais uma constante, porque a derivada aqui vai dar f' de x mais a derivada de c, que é zero, c é uma constante. Então a antiderivada está definida a menos de uma constante, uma constante arbitrária. O que é o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo usa exatamente o conceito de antiderivada. Então, se nós temos aqui a f pequena, uma função contínua de AB, isso que é interessante, então a função definida, essa f grande, de A até x, de f de t dt, onde x está entre A e B, ela é, a primeira propriedade dela, ela é contínua no intervalo fechado a B, é diferenciável no intervalo aberto a B, pode não acontecer nos extremos, e ainda a f grande é uma antiderivada de f pequena, ou seja, f' de x, f' de f grande é igual a f pequena. Isso aqui é uma maneira de construir antiderivadas, certo? Então é uma maneira específica, o teorema fundamental do cálculo dá exatamente essa maneira de construir uma particular antiderivada. Outra maneira de se escrever esse teorema fundamental do cálculo, vocês podem ver que aqui a derivada de f grande é igual a f pequena, então eu posso escrever como derivada d dx dessa integral igual a fx, é a mesma coisa. Por exemplo, vamos tomar g de x igual a integral de 0 até x de 1 mais t quadrado dt. Então pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada de g no ponto x é exatamente o integrando calculado no ponto x. Uma observação aqui é que não confundir a variável de integração t com o x que é o extremo dessa integral, são variáveis independentes, então quando você deriva, você está derivando em relação a essa variável x aqui, tome cuidado com isso. Agora, a parte 2 do teorema fundamental do cálculo é para integrais definidas de a até b, constantes aqui, uma constante a e uma constante b, no intervalo a b. Então se f é contínua em ab, então a integral de a até b de f de x dx é exatamente a antiderivada calculada no ponto b menos a antiderivada calculada no ponto a. Então f grande linha é igual a f pequena. Então você vê que não importa se tem a constante aqui, porque a constante vai aparecer como mais aqui e vai aparecer como menos aqui, então ela vai cancelar, mais c menos c. Então para esse teorema, essa versão do teorema fundamental do cálculo, a constante c não é importante, ela não toma nenhum papel. Também o teorema fundamental do cálculo 2, o teorema, a versão 2, pode ser escrito como a integral de a até b da f' de x dx igual a diferença da primitiva ou da antiderivada de f nos pontos b e a, que é simplesmente estou substituindo o f pequeno aqui por f' de x aqui. Um exemplo, vamos dar um exemplo, exemplo 1 aqui. Pega essa integral de 1 a 3 de e elevado a x dx. Da tabela de derivadas básicas, nós temos que a derivada de e elevado a x é o próprio elevado a x. Então a f grande de x, a antiderivada de e elevado a x é a próprio e de x, porque a derivada da f grande dá exatamente e elevado a x, derivada dela é dela mesma. Está aqui. Daí o que nós vamos ter? Vamos ter que isso daqui é a f grande, a f grande calculada nos extremos 3 e 1. Então vai ter f de 3 menos f de 1, então dá e elevado a 3 menos e elevado a 1, que é e. Ok, agora vamos ver o conceito de integral indefinida. Esse é um conceito interessante porque você pode usar tabelas através da integral indefinida. O que é integral indefinida ou primitiva de uma função? É nada mais, nada menos do que uma notação compacta e simples para antiderivadas de uma função dada. Então nós precisamos para calcular aquelas integrais definidas de a até b, nós precisamos de uma antiderivada. Então isso aqui é uma maneira simples de você tabelar ou notar essas antiderivadas. Então a gente diz, a gente coloca esse símbolo assim, integral sem nenhum limite ou extremo superior e inferior, da f de x, dx igual um f grande. O que significa essa equação, essa notação? Significa que a derivada da f grande é exatamente f pequeno. Então assim as integrais indefinidas, que nós vamos calcular, mais básicas, as mais básicas podem ser tabeladas e serem usadas em cálculos mais complexos. Então vamos dar um exemplo. Então veja bem, vamos pegar essa simples função polinomial aqui, x3 menos 6x. Vamos integrar entre 0 e 3. Ora, pela tabela, isso aqui vai dar, a integral disso aqui, de x3, ou a primitiva, é x4 sobre 4. Menos 6, o 6 sai para fora da integral, fica a integral de x, que é a x, cuja primitiva é x² sobre 2. Então a primitiva dessa função aqui ficou x4 sobre 4, menos 6x2 sobre 2. Que você avalia nos extremos e vai dar menos 27 sobre 4. Então você vai avaliar isso aqui tudo no ponto 3, menos tudo isso aqui avaliado no ponto 0. Você vai ver que vai dar menos 27 sobre 4. Outro exemplo, também simples, mas bem diferente, vamos integrar essa função aqui, de 0 até 1. Veja bem, π é uma constante, sai para fora. Esse 5 também é uma constante, sai para fora, e a integral da soma é a soma das integrais. Portanto isso aqui vai dar π vezes essa integral básica, mais 5 vezes essa integral básica. Então, da tabela, essa integral de 0 até 1, a integral de 3 elevado a x, você vai procurar na tabela a integral fundamental de a elevado a x. E você vai ver que vai dar a elevado a x dividido pelo logaritmo de a, no caso aqui é 3. Avaliado em que pontos? No ponto 0 e 1. Então no 0, em 1 e 0, você vai ter exatamente 2 sobre logaritmo de 3. Logaritmo de 3 é uma constante, aqui vai dar 3 menos 1, que dá 2. Então a segunda integral, essa integral aqui, também tabelada, ela dá exatamente o arctangente de x que nós já usamos algumas vezes nessas aulas, como exemplo. Então, essa é a integral básica, é a integral indefinida, é a arctangente de x, e você calcula nos extremos 0 e 1. Isso vai dar então arctangente de 1 menos arctangente de 0. Arctangente de 0 é 0, e o arctangente de 1, quer dizer, o arco cuja tangente é 1 é π sobre 4. Então nós temos essa integral calculada, essa integral calculada, portanto, a integral total, o i, nós denotamos por i, é 2π sobre logaritmo de 3, mais 5 sobre π sobre 4. E assim, nós mostramos como é que o teorema fundamental do cálculo pode ser utilizado para definir integrais indefinidas, que podem ser tabeladas para agilizar os cálculos de várias integrais em vários problemas de matemática e física. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri